A presidência solicita aos deputados e deputados que façam o registro biométrico do terminal. A presidência, no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebendo dos projetos de leis 281, barra 2023, do primeiro turno da qual designou o relator. Deputado Oscar Teixeira, 0342, barra 2023, do primeiro turno, da qual avocou a relatoria para si. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Retiro de pó dos PLs 22, 216, 2015, PL 5.213, 2018, 58, 2019 e 1.439, 2020, pela ausência dos relatores. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado, aqui é. Esses últimos dias estão sendo muito tristes para o nosso país com a possível votação do STF para a legalização do aborto. Em outras palavras, um assassinato de inocentes, o crime mais cruel que pode existir. Cristãos, católicos e evangélicos, nós precisamos nos unir. Chegou a hora. Esses bebês precisam de nós. Como disse o Frei Gilson, eu não acredito na igreja covarde. O STF, o Brasil não quer o aborto. Não há DPF 442. Eu gostaria de fazer uma parte, presidente. Pois não, deputado. Na fala da deputada Chiara. É incrível. Nós somos um país estritamente cristão. E não tem condições hoje de trazer a pauta de aprovação de aborto no nosso país. É impossível a gente tratar um assunto como esse. Ou seja, a gente tem que definir qual lado que nós estamos. E não é um lado de A ou B. Na verdade, é o lado pela vida. Acho que todos nós temos como princípio principal, deputada Chiara, a vida. E como que a ministra Nízia, que é uma mulher atuante, trabalhadora, mas trazer em pauta a aprovação ou a descriminalização do aborto no Brasil, isso não é possível. Até porque nós somos favora à vida. Quem é favora à vida e é cristão não tem como ter esse apoio. Então, ministra, eu tenho certeza que você vai repensar sobre essa decisão. Eu acredito que você não vai ter apoio popular e muito menos o apoio dos deputados em aprovar uma pauta como essa. Então, a gente aqui é a favor da vida, defesa da vida, em detrimento de qualquer outra circunstância. Nós, cristãos, não podemos aceitar uma pauta como essa que seja avançada. Pela ordem, de novo, exatamente, deputado, é lamentável que o STF queira fazer uma ação, uma função que é do Congresso e eu tenho certeza que o Congresso Nacional não concorda. A maioria é contra o aborto, a maioria da população brasileira é contra o aborto. É lamentável a gente querer ver algumas pessoas quererem aprovar, tirar vidas. Então, nós somos contra, parabéns pelo seu posicionamento. E população brasileira, as famílias, contem comigo, contem com o deputado João, porque aqui seguiremos firmes em prol do nosso povo. Exatamente isso, deputada. O STF é o nosso órgão máximo de julgamento. Porém, a Casa do Povo, no Congresso Nacional, é os deputados federais e senadores. Então, é lá que deve ser tomada essa decisão. Então, os deputados que representam o povo, as suas bases eleitorais, é que eles vão ter que tomar essa decisão. Então, por favor, eu tenho certeza que os deputados não são favoritos como isso. Vamos refavorar a vida e conte conosco, conte comigo, a deputada Chiara, porque eu tenho certeza que essa pauta não pode prosperar jamais. Ministros, repensem. O Brasil não quer o aborto, não a DPF 442. Obrigada, presidente. Pois não, deputada Chiara, deputado João Júnior. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreenda a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 2452-2023, em turno único de autoria do deputado Carlos Soares, que requer que seja formulado o voto de congratulação com a fábrica de tecido Santa Margarida, pelo notável atuação no mercado têxtil, em Guaranésia, sul de Minas, pelos 100 anos de fundação. Em votação, requerimento. Os deputados que permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe o seguinte requerimento e já vamos colocar em votação. O deputado subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o cooperativismo no âmbito do Estado de Minas Gerais, em razão do 131º mês de cooperativismo realizado no mês de julho, bem como desenhar as tratativas para que essa casa possa fazer nosso Estado avançar no que tange ao apoio às cooperativas e seus cooperados. Autor, deputado Antônio Carlos Magalhães. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado de autoria do deputado Eduardo Azevedo. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providência para que seja incluído na grade curricular da educação básica dos mineiros e disciplina de educação financeira. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado de autoria, requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater os impactos da reforma tributária no Estado de Minas Gerais. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indago os deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Deputada Chiara, deputado João Júnior. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.